Tô de olho nela do meu guarda-sol azul Nem me olha, não dá bola Vem minha garrafa de catu O máximo olha, nem me olha Tô vendo ela correr na praia Faz a hora da tarde ela faz a canga de saia Mano, eu quero colar com essa gata Big city, 35 graus é verãozada Deitada na areia com essa bunda malvada Mano, sol e brama, e ela na minha cama Olha pra essa dama Meu Deus, que desgrama Calma, calma, cê me quebra assim E ela quebra, quebra de ladinho Vem por cima, ela vem com tudo Tipo tsunami em cima de mim Ah, se cê maltrata o vecazinho Ela nunca que faz drama Faz o corre, conta grana No meu guarda-sol azul Nem me olha, não dá bola Em minha garrafa de catu No máximo olha, nem me olha Eu roubo o mundo e dou pra tu A danada me tem na mão Não tem como dizer que não Seu cheiro tira minha atenção Nós dois de férias em Malibu 10 mil dólares em cada mão Poucas, preços vacilão Daqui vamo pra Milão Me dá sua mão que eu te levo Ainda assim se cê me olha eu me entrego Dona Lisa na minha tela O beijo dela deve ser tão doce Mano, eu tô muito na dela Vou te chamar na DM hoje Não me ignora Quando anda rebola E até agora Tô de olho nela do meu guarda-sol azul Nem me olha, não dá bola Em minha garrafa de catu No máximo olha, nem me olha Tô de olho nela do meu guarda-sol Tô de olho nela do meu guarda-sol Tô de olho nela do meu guarda-sol